Comando 13º Batalhão da Polícia Militar fala sobre as ações principalmente da primeira noite do pavilhão de Santana em Corras Novos muito elogiado pela população, o policiamento bem feito, garantindo a segurança, tanto que não houve sequer uma ocorrência, Coronel. Bom dia, Cleto, bom dia aos telespectadores da CIDES TV a cabo. Como a gente planejou, a gente conseguiu executar o policiamento a conteto, de forma que garantisse a sensação de segurança, tanto da população que estava no evento como dos que ficaram em sua residência, né? A gente, como eu falei e como a gente planejou, a gente teve efetivo extra e no local do evento a gente teve umas patrulhas a pé, né? E além disso, tivemos viatura extra em torno do evento, graças à quantidade de viatura que a gente tem sobrando, né? A gente implementou um policiamento rotativo com rondas próximas ao evento, né? para inibir furto em veículo ou até mesmo de veículo, né? E o nosso policiamento ordinário não foi mexido, né? E continua fazendo patrulhamento na cidade. A gente teve como complementar, colocar dois policiais em cada entrada do pavilhão, né? para que desse segurança à segurança privada, né? Porque tem pessoas que não respeitam e não querem atender o segurança privado tinha dois policiais lá para manter essa ordem, né? De não entrar com garrafas de vidro de modo que a gente percebeu que foi bem acontento o nosso trabalho Sobre o patrulhamento na cidade, realmente, eu posso dizer que vi porque no retorno para casa eu encontrei viaturas na rua Com certeza, como eu falei para você, além do entorno do evento com um efetivo extra, o policiamento normal continua no patrulhamento na cidade É, portanto, o coronel Moacir falando sobre o patrulhamento do 13º Batalhão durante as festividades de Santana E aí